Oi Tiago, olha a informação exclusiva Cirilo, a informação em primeira mão, atenção torcida do Atlético. Continuo o meu giro aqui pela Arena MRV, tô com o CEO do clube Bruno Muzi, eu recebi a informação seguinte, ele vai confirmar ou não, a informação que eu recebi é de que caiu o Pix, a SAF do Atlético está constituída e foi feita a transferência, é a informação em primeira mão da Itatiaia, o dinheiro tá na conta. Ou não tá Bruno Muzi, CEO do Atlético, boa noite. Boa noite, tudo bem? Não, graças a Deus conseguimos finalizar a transação agora, acabei de receber, tem uns 15 minutinhos ali, todos os documentos assinados, a SAF constituída, dinheiro já tá na conta, aplicado sim, e aí agora vida nova, né? Vamos ter muito trabalho pela frente, semana que vem já temos reunião do conselho da SAF, já tem muita coisa, a gente vai fazer uma coletiva também, semana que vem, pra toda a imprensa, explicando um pouco mais, mas graças a Deus tá finalizado. Caiu o dinheiro, quanto de dinheiro? Nós caímos 500 e poucos milhões de reais na conta, porque o FIGA ainda tá em processo de captação, a gente tem um período ainda pra terminar a captação do FIGA, mas já é... Nem bilhão já tá garantido. Já tá garantido. Agora Bruno, uma questão que tem sido muito debatida, discutida aí, principalmente em rede social, qual será o papel do Bruno Muzi? Você vai ser CEO da SAF, CEO só do Atlético, dos dois, pode ser presidente também da associação, o Sérgio Coelho, que tinha sido convidado, né, pra ser o presidente da SAF, CEO da SAF, diz que não vai porque é um cargo remunerado, o Bruno será esse CEO, como é que fica esse panorama? É, o Sérgio deve continuar como presidente, né, na associação, a SAF não tem CEO do futebol, mas assim, vai ser um CEO, assim como já é no clube, a gente vai definir isso tudo na semana que vem, a tendência é que permaneça. Você vai acumular as suas funções? Associação da SAF e da associação também? Não, na associação agora não tem, a gente tem o presidente da associação e vai ter as pessoas que trabalham na associação, a SAF vai continuar tendo um CEO, aí vai ter a estrutura normal, uma diretoria um pouquinho mais enxuta, a diretoria do futebol, e aí a gente tá estudando um plano já de 24, pra gente poder apresentar em breve. O presidente Sérgio Coelho vai à reeleição pra continuar à frente da associação, o Bruno, CEO da SAF, e aí vem o organograma do Bruno pra baixo, o Rodrigo Caetano, diretoria de futebol, é isso? Exatamente, o Sérgio, nós estamos criando um comitê do futebol pra tomada de decisões, o Sérgio com certeza fará parte desse comitê do futebol também na SAF. Muito obrigado, sucesso é um dia histórico pro Atlético, Cirilo, uma informação histórica, de momento meio bilhão de reais na conta do Atlético, que deve ter de credor, mas também colimbrilha. Um abraço, Bruno. Obrigado, viu, um abraço pra vocês, vamos ver, vai estar tudo certo. Sucesso. Obrigadão. Aí, Cirilo, a informação em primeira mão, meu filho, põe o barulhinho do Pix aí, que tá na conta, meio bilhão de reais a SAF do Atlético está constituída, criada, e com o dinheiro na conta e a informação exclusiva na nossa jornada esportiva, Cirilo. E com o dinheiro na conta, meio bilhão de reais a SAF,